aahi aei cara caiu a ficha a minha cenária e a fiilha da pt tudo primeiro foi com o bagulho do battle front 1 perceberam que o jogo era merda e tal cheio de microtransnação aí veio o battlefront 2 E OK tentaram ser espertes mais uma vida Caraca mano, assim A indústria do disc game tava tendo Tava tendo aquele negócio de caixa de loot, né Aí geral tava faturando Com essa porra Aí ó, bora faturar Sabe com o que? Bora colocar nossos personagens Super mega caro E tendo que pegar sorte pra ter eles e tal Mano Aí a ficha caiu Aí mano, esse bagulho de loot aí É mó caça níquel Aí na Europa agora eles tão querendo Eles tão querendo banir Esse bagulho aí, ó, aí cara Imagina como deve ser a empresa Porque isso daí, ó, tava tendo code Tava tendo No Novel Watch, tava tendo em tudo Só que era cosmético e tudo Mas a galera percebeu, cara É mó sacanagem isso, é mó sacanagem Porra, a gente tem que ter sorte Porra, é caça níquel agora Aí lá, cara, agora As empresas tão putaço com a ideia Caraca aí, filha da mãe Por que você foi a Rubi Por que tu foi queira fazer essa merda aí E agora Cara Agora eles demitiram Eles já tinham demitido um tempão O cara que criou o Plane Zombies O Plane vs Zumbis, né E o cara Eles queriam fazer o terceiro jogo Porque o jogo vendeu pra caramba Eu gostei do jogo O jogo é bom O jogo pode acreditar Assim, você não Tu pode achar que é um jogo de criança Pode até não gostar Do teléfico mais que tal Mas o jogo é bom Pode acreditar Aí a EA Queria fazer o terceiro jogo Porque nem Com a cara Colocando Microtensação Caixa de loot E tal Aí o criador Não quis não Ele falou Porra, tá sacanagem Que que é isso aí Não, não, não Porra, é sacanagem Com o consumidor e tal Aí demitiram o cara Mano Cara, é minha revolta A minha revolta Minha revolta Cara, com a EA Aí não faz Se tu perceber bem Os jogos que ela faz Não é quase nada Diferente com o anterior Cara O Battlefront 1 É a mesma coisa Do 2 O Battlefield 1 Cara, falar sério O Battlefield 1 A única coisa Que é a mesma Diferente Que a temática Primeira guerra mundial Acabou Você pula no chão E a sua arma Fica com lamba Foda-se É a mesma coisa Dos outros Battlefields Destruição de cenários Que os caras Querem pra todo lado Quebrando Pegando bandeira Pô, acabou Mesma coisa E a campanha É um lixo Eu julguei essa porra Não gostei O Battlefield 2 Tá melhor Que o Battlefield E olha que O Battlefield 2 Sempre foi uma merda E tal É, porra EA Cara, EA Cara Cara, eu não sei Aí tem que se foder Minha, mano Ela Ela ficou querendo Dar uma despertinha Ah, bora Mostra pra galera Que a gente não é Babá Que a gente não é Pior empresa dos Estados Unidos Que a gente não é Pior empresa de games Sei lá, mas agora Ela é É Mas que ela caiu Pra aí Eu ouvi A galera falando aí Na internet Fiquei Cara Não sei lá Mimão Cara Na época Quando foi falar Que era mercenário Ela parou Ficou dois anos Sem a EA Mostra Que era mercenário De novo Que era Empresa de games Tudo mais Que era mercenário E tal Aí caiu A ficha Ah, que delícia Caiu A ficha Que a EA É filha da puta E tem que tomar No cu mesmo Aí todo mundo Tá vendo aí O Battlefield 2 Tá com as piores Vendas Cara, que bom Ah, mano É muito bom ver Nego Idiota Que é filho da puta Se fudendo Fala sério Não é bom Não é bom Quando um cara desses Ah, vou tentar Ser espertinho Engagindo em cima Do consumidor Puta, que parou Ah, que é muito bom Mas, cara Foi isso mesmo Curtir demais Aí, se fuder Cara É muito bom Cara E quando ela Ela tenta ser Ah, sua espertinha Sua garota espertinha É Muito bom Muito bom, cara Muito bom mesmo Tchau 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 Tchau